Bate Não sei nem cachorro Ei, mãe, turma Quando ele tá batendo na minha cara Eu vou botar a blusa Quando acionar o sino, me enxerga Música 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 E aí, gente, o que você construiu aí pra nós? Eu fui aqui e posso separar e se apoiar Como um banco Demonstra Quem permanece no reality ainda pra prova final para a final é Vou ferrar os tambores Adriel Música 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 e encerrar de verdade o viagem, mas enquanto isso vamos para a próxima prova ver quem vai ser o campeão, até comigo! Dizendo muito você está em primeiro lugar no jogo, aqui eu vou ser o melhor, foi outra pessoa aí no jogo, não sei ainda mais, eu tenho certeza que eu vou ser o melhor! A hora de chamar eles para a prova final, os desafios já estão ali, eu vou fazer isso mesmo, a gente vai já levar essa prova! E aí, alguma coisa a dizer? Boa sorte! Boa sorte para vocês dois nessa reta final! Seguinte gente, o desafio de agora e o último desafio é um jogo bem simples e básico, e perguntas, vai funcionar dessa forma, eu vou fazer as perguntas, perguntas sobre o canal, vai ter perguntas sobre o canal, vai ter perguntas sobre o reality, e vai ter perguntas sobre temas diversos, aleatórios, já tenho escrito aqui, eu vou fazer para cada um, se você não souber, você passa, se o outro também não souber, se você não souber, tem um dos dois, marca ponto, entendi? Não, se tu não souber, se tu falar e errar, perde o ponto e já é a prova, se você não souber, você pode passar para ele, esse vai ser o último, beleza? Beleza? E aí os pontos, depois eu faço a contagem, tá ok? Sim. Seguinte, façam aí um ímpar ou par, rapidinho para saber quem vai ser o primeiro. Dez é par. E aí eu começo a primeira pergunta, Adriel, a primeira pergunta é a seguinte, qual foi a primeira prova do reality? É aquela de carne de mão. Eu continuo quando eu acerto ou eu passo para ele? Não, agora eu traí. Beleza. Beleza, Rian, segunda pergunta. Essa é uma pergunta de verdadeiro ou falso, temas diversos. Cavalos não conseguem vomitar, verdadeiro ou falso? Falso. E a resposta está errada. A resposta certa seria, verdadeiro, cavalos não conseguem vomitar. Não, 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 não. Três, Adriel. Pergunta, qual é a capital dos Estados Unidos? Vai ter a alternativa. Alternativa A, Nova York. Alternativa B, Washington D.C. Alternativa C, Boston. Ou alternativa D, Chicago. Qual é a capital dos Estados Unidos? Alternativa A, Nova York. Alternativa B, Washington D.C. Alternativa C, Boston. Ou alternativa D, Chicago. A, é Nova York. E a resposta está errada. A alternativa certa seria B, Washington D.C. Eu que sei. Rian, pergunta de número 4. Barack Obama foi o primeiro presidente negro a governar... De novo. Barack Obama foi o primeiro presidente negro a governar um país, verdadeiro ou falso? Falso. 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 E a resposta está... errada. A resposta correta seria verdadeiro. O canal BKC TV foi criado já pensando em produzir conteúdo de comédia. Verdadeiro ou falso? Não. 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 Verdadeiro. Sim. Verdadeiro? Sua resposta está errada. Curiosidade sobre o canal. O canal BKC não foi criado com o objetivo de comédia. A princípio era para produzir séries, conteúdos que estivessem relacionados ao cinema, à TV. Mas o foco acabou mudando. Não marca o ponto. Rian, pergunta. Viagem se escreve com G ou com J? Se escreve com V? Viagem se escreve com G ou com J? G ou J? G? Sua resposta está certa. Viagem se escreve com G ponto para Rian. Adriel, acredito que você vai aceitar essa pergunta, hein? Qual a frase clássica de Goku no final de Dragon Ball? Alternativa A. Oi, meu nome é Goku. Alternativa B. Olá, me chamo Goku. Alternativa C. Oi, eu sou o Goku. Qual a alternativa? Qual a alternativa? C. Sua resposta está corretíssima. Alternativa C. Então, ponto para o Adriel. Adriel. Ponto para o Adriel. Ok? Espera a próxima pergunta. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.